Por favor, não, 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 tira esse trem daí. Fala aí galera, vídeo novo se iniciando, tô aqui mais o Anderson da Calistenia, o Brabo, quer seguir ele? O link tá na descrição aí do Instagram, do YouTube, cara bolado demais. Segue lá, pede dicas, qualquer coisa tá ajudando. Show demais, o cara tá sempre frequente no Instagram, postando stories do shape lá direto, aqueles stories de perguntas, né, tirando dúvida, beleza, só o ouro. Tamo aqui na academia galera, academia vazia, disponibilizada aí pra nós, e eu chamei o Anderson, né, pra nós fazer um desafio aí da flexão com peso sobre as costas. Por exemplo, nós vamos começar com 10kg, né, nós vamos colocar nas costas, vamos fazer ali 5 repetição e vamos testar o máximo de força que nós temos na flexão com peso. Aí nós colocamos depois mais peso, faz flexão, coloca mais peso e vem até onde a gente consegue ir. Essas aqui são as anilhas, aí eu vou colocar e eu tiro. Por exemplo, você vai ficar na pose da flexão e eu vou colocar o peso nas suas costas e você vai simplesmente fazer a flexão. Entendeu? Ah não, mas aí é eu agora, né, esperando você. Então tá, então, vai lá, eu vou começar. Vamos começar com 5 repetição. 1, 2, 3, 4, 5. Foi? Caraca! Flexão! Com o peso nas costas é chato, viu? Nossa, eu tô ruim, eu tô fraco, eu falei que eu tô me sentindo fraco esses dias. Caraca! Vamos lá? Já foi? Foi. 1, 2, 3, 4, 5. Caraca, o peso vai deslizando. O peso não fez diferença nenhuma. Já foi? Já foi? Já colocou o peso? Oh, parece que tá 1, 5? É, né? Isso já é 10? O cara tá me tirando, isso é sério? Caraca, eu não senti que parece um defeito. Nem tinha colocado quase nada. Então tá, então, a pegada é o seguinte, agora ela vai dobrar a carga, né? De 10 vai pra 20, agora pode ser que você sinta, não, agora tem 10 quilos. Não, não é tudo. Tá bom, hein? Então tá, então. O que eu percebi é que o Anderson deixa as suas costas muito em retação, né? Você deixa bem alta, assim, ela faz tipo uma bola, quando ele levanta e dá uma anilha, ela começa a escorregar. Ela começa a escorregar e aí eu tenho que ver o que eu vou fazer agora, né? Eu vou ficar aqui só pra tentar encostar, pra ela não escorregar, não descer, alguma coisa do tipo. Mas bora lá, é 20 quilos agora, né? Deixa eu ver aqui, se já... Aqui já é 25, essa aqui é de 15. Então tá, então, galera, eu vou pegar uma anilha de 20 ali, pra nós já fazermos só com uma anilha. Enquanto isso, o Anderson vai dominando o vídeo aqui, vai falando alguma coisa? Fala no quê, gente? Vai, deixa eu ver aqui. O que o Anderson pode estar falando aqui pra vocês, galera? Passa aí, o que a galera mais pergunta pra você lá? Rotina de treino, dieta, não é? É, minha alimentação. Show! Então, vai falando um pouco sobre a sua alimentação atual agora, seu treino, umas dicas pra galera, enquanto eu vou procurar lá a anilha. Então só bora. Então, galera, pra quem tá perguntando sobre a minha alimentação, o que eu como pra ter um abdômen bem definido, galera, no começo, quando eu comecei a treinar, eu tava começando a treinar, eu só treinava e comia tudo de besteira, só as coisas tudo erradas. E aí, foi passando o tempo, eu comecei a ganhar definição, só que aí, quanto mais a gente ganha, parece que a gente quer ganhar mais. E aí, eu falei assim, não, eu quero aprofundar mais esses cortes. E eu resolvi fazer uma dieta. E agora eu tô na dieta. E minha dieta tá se baseando em comer, no mínimo, 500 gramas de comida. E eu me baseio em 50% de verdura e 50% de carboidratos, como arroz, batata, esse tipo de coisa. Aí eu coloco lá, vamos dizer assim, tomate, repolho, alface, de um lado da vasilha, de outro eu coloco o arroz, o feijão, o ovo cozido. Quando vai o ovo, vai o frango. Varia muito nessa questão. Sobre... Aí eu termino de jantar ou almoçar, eu busco beber bastante água. Eu bebo, vamos dizer assim, um litro de água, acho assim. E essa tá sendo a minha rotina agora, porque antes eu tava comendo desequilibrado, eu tava comendo, vamos dizer assim, eu comia 500 gramas, mas só que bem mais, sabe? Colocava um quilo de comida ali e falava, ah, não tô cheio ainda, eu vou comer mais. Eu comia pra ver o zíper da calça abrir. E agora eu tô regrando agora e a definição vai vir. E é isso, galera, o que eu tenho pra falar sobre a minha alimentação. Show demais, brother. Então você comia pra ver o zíper abrir. É, só queria ver quando eu... Ah, começa estourando. Show. E quando você faz treino de peito, treino como é que é? Tem que ficar rasgante, como é que é que você falava? É, tem que ficar rasgando, tem que ficar no pump, no modelo. Show, bolado. Então é isso aí, galera. Tem aqui uma nilha de 20 quilos. Por aí. Vamos lá, né? Não sei se eu vou conseguir fazer 20... Não, 20 não. Se eu vou conseguir fazer 5 flexão com 20 quilos nas costas. Seria o quê? Meu peso, mas 20 quilos a mais, né? É isso. Pancada. Vamos lá, então. Show. Show. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Foi. Caraca, por isso que você tem que ter um core lombar forte, né, velho? Nossa, que é pra manter a posição... Oi, pega o ombro também. Força, velho. Porque o peso já vai... Bora, então. Vamos ver se esse 20 aqui vai continuar sendo 5 quilos pra você. Vamos lá. Por favor. Show. Vou colocar mais em cima, hein? Vamos lá. Ô, amor. Uma. Pera aí. Em cima não rola, não. Vai bater na cabeça dele. Vamos lá. Uma. Foi. Duas. Três. Quatro. Cinco. Foi. Leve. Dá pra me encerrar mais. Tá proca, hein? Tá leve, né? Show. Então... Vou começar agora. Nós vamos pra 30 quilos, galera. Então, vamos pegar aqui uma anilha de 15, né? Vou pegar essa emborrachada que é mais fácil de grudar, ter mais aderência. Vou pegar mais outra. Vai ser duas. Beleza? Aí você coloca uma dessa aqui e outra dessa em cima. Jogo rápido, hein? Jogo rápido. Bora lá. Bora lá, então. Show. 30 quilos agora. Bora. Nossa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Caralho. Quase que não foi. Nossa. Ia tá fazendo com a risadinha de deboche pra mim, velho. Tá osso. Vamos lá, então, Greg. Bora. Vamos lá, então. Trinta quilos. Aqui. Vamos ver. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Um. Caraca. Dá pra aumentar ainda, eu acho. Tá explicado o motivo por que os marombas não gostam dos calistênicos. Porra, velho. Trinta quilos, então, se for pra aumentar agora, seria... De vinte e cinco. Bota pra cinquenta. Ei, gente do sonho. Ah, galera. Não sei se nós fizesse algo do tipo, por exemplo, que do nada de trinta, nós já lançassem mais uma de quinze e ver o que que ia. Se eu travar, traver, se ele conseguir fazer, beleza. Ele ganha. O que que você acha? Pode ser, velho. Bora lá, então. Então, trinta, quarenta e cinco quilos nas costas. Bora lá, meu nome dele. É, né? Trinta, quarenta e cinco quilos. Então, além dessas duas de quinze, mais uma de quinze aqui. Vou colocar tudo junto pra ser rápido, porque até ele colocar esses três nas minhas costas. Caraca, velho. Vamos lá. Mensagem expositiva pra mim aí. Caraca, ele ficou sério agora, hein? Agora fechar a boca pra não quebrar o dente, hein? Vou botar duas, depois eu boto mais, velho. Show. Nossa. Bora, hein, amor? Uma. Uma. Duas. Caraca, foi quantas? Duas? Três. Três. Nossa. Três, né, Anderson? Foi três. Faltou duas. Caraca, velho. Ou é peso. Na verdade, quanto mais peso tem nas costas, você coloca muita força no abdômen pra travar, na lombar e tudo mais, só que a questão também tá no punho, porque a pressão vai muito mais no punho aqui, ó. É, você sente muita pressão aqui, ó. Caraca. É isso aí, Anderson. Só bora, velho. Três. Três eu fiz. Caraca, a Cassi Tento tá brabo, velho. Show. Tá de brincadeira, não. Caraca, agora o trem pesou. Vou ficar aqui só de olho pra ver se não vai cair. Vamos lá, trinta quilos. Trinta não, quarenta e cinco quilos nas costas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Caralho, velho. Nossa. É. O que você tá tomando, filho? Nada, acho que é só a Cratch, né, mesmo, né? É a dieta, hein, que ele começou a fazer. É a dieta. Cara, tá bolado demais aí. O negócio é o seguinte, agora eu vou desafiar ele a fazer uma repetição. Com uma carga maior, ver se ele consegue fazer. Só que agora, sacado. Sacado. Bora, bora. Bora? Bora, ixi. Show. Bolado. Caraca, velho. O trem tá tenso mesmo. Como é que tá o shake? É. Malado daquele modelo. Show. Pancada. Aquele peitoral rasgante. Show. Como é que é? Sem dúvidas. Bolado, filho. Vamos lá. Costa, como é que tá o trabalho seu de costas? É. Show. Tá vazou mesmo. Vermelho por causa das anilhas, né? Fazou. Show. Pancada. Então tá, então. O que é que nós podemos mudar aqui? Posso colocar... O quê? Mais 10 quilos a mais? É. Será que se trava? Nada. Será que se trava, no geral? Não, não. Trava, não. Acho que não. Então tá, então. Dá uma repetição aí que será que sai, né? Então tá, então. Eu vou colocar os pês ali. Mais uma anilha de 10 em cima, então. Show? Bora lá, então. Vou fazer um jogo rápido pra... Só agora. Show. Valeu. Peraí, peraí. O que é que se trava e o corda? Caraca, bora. Amor, não. Não, 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 não. Tira as prendas aí. É porque o peso caiu. Meu Deus do céu. Machucou, Anderson? Eu peguei antes, eu acho. Ele voltou no meu braço, mas... Na hora que ele desceu, o peso caiu pra frente. E eu ainda dei o tempo de eu pegar. Vamos fazer o seguinte. Se pra você tiver de boa, eu vou segurar o peso agora só dos lados. Só pra ele não cair. Na verdade, como ele tava alto, ele foi pra frente. Na hora que você desceu. Eu só vou ficar com a mão assim pra ele não descer. Pode ser. Vamos lá, então. Mas é, galera. O peso foi caindo pra cabeça dele. Ainda bem que eu cheguei a tempo. Bora lá, galera. É por isso que é coisa que você tem que fazer com o parceiro do lado. Atento. Coloca esses aqui primeiro. Vamos lá. Pode levantar a lombar, do jeito que você faz. Vou fazer mais aqui. Colocar o outro. Vamos lá, grande. Uma repetição. Galera, eu não tô segurando pra ele. Eu só tô apoiando do lado. Vamos lá? Foi. Sem fazer força. Show. Foi, 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 foi. Tá bom. Foi. Peraí, peraí. Segura. Caraca, velha. Caraca, velho do céu. Duas. Foi duas flexão? Foi. Duas flexão. Com... Deixa eu ver aqui. Quantos? Quarenta e cinco, cinquenta e cinco quilos. Nas costas. Duas flexão. Pancada. Pancada. Parabéns. Bolado demais. Você é louco, tio. Pô, ele tá evoluindo pra caramba, galera. Agora ele começou a treinar na academia. Ganhando mais força ainda, né, grande? Sempre, toda hora, aumentando o peso ali, falando, bora que tá mais cinco, bora que tá mais dez. Ah, porra, filho. Show demais. E é isso aí, galera. Entendeu? Vai ter mais vídeo com ele aqui, nós vamos estar organizando aqui pra vocês. Então, não esqueça de deixar o like, deixar o comentário. Seguir o grande aqui, nós sempre falamos isso, né? Link aí na descrição. E é nóis. Até a próxima. Bastiu.